Bem, primeiro, o Mundial foi no Chile. Nós ganhamos o Mundial porque a Rússia não quis jogar contra a Formosa, que fatalmente se a Rússia tivesse jogado contra a Formosa, ela teria ganho, porque o time era superior. Mas, nós estamos lá para, no campeonato tem as regras. Eles não jogaram, perderam os pontos, então, nós agradecemos, claro. Mas o Mundial foi um, esse Mundial foi um coroamento de um treinamento que nós estávamos fazendo com essa geração do basquete. E ela foi agregando pessoas e o espírito permanecendo. Então, não havia uma quebra de, vamos dizer, de hierarquia. Era uma equipe coesa, todos estavam torcendo para todos irem bem. E nós jogamos, fizemos o campeonato lá. Foi excelente, porque não foi em ginásio, não sei se vocês se recordam, foi no estádio de futebol. E foi feito numa concha lateral do estádio, numa curva, a curvatura, fizeram uma quadra. E o campeonato foi, a final do campeonato, não as sedes, mas o final foi em Santiago e foi dentro dessa quadra. E a gente jogava de noite, era frio, lá no Chile, o negócio, de noite a temperatura cai. Mas foi um negócio espetacular para nós que ganhamos, porque nós vibramos como nunca lá. E tivemos a repercussão, nós só sentimos quando voltamos para cá. Porque a gente não tinha o feedback, não tinha contato direto. Contato era via telefone ou via rádio. Você poderia dar uma entrevista via rádio, que estava sendo irradiado. Mas a repercussão quando chegou aqui, no Brasil, a gente viu que realmente a população em si estava ligada nisso daí. E que todos estavam cientes de todas as situações que tinham se passado lá. Então eles acompanharam mesmo realmente todo o desenrolar do campeonato. Reconhecimento, na época, nós tivemos um abalo aí, na minha opinião. O basquete ganhou dois campeonatos mundiais, conjuntamente com o futebol, ganhou dois campeonatos mundiais. E o futebol é o esporte número um. E o basquete é o esporte número dois. Então, evidentemente, o futebol teve uma repercussão maior. E talvez nós não tivemos a repercussão que teve o futebol na época, em virtude de ressacas. A ressaca, o futebol já estava com ressaca de ter ganho o campeonato e tudo mais. E na época também, teve uma coisa que talvez a gente, algum dia, alguém vai estudar isso, o porquê daquela geração de brasileiros começaram a estourar mundialmente. Éder Jovem, Demar Ferreira da Silva, Marister Bueno, entende? Todos no mesmo, na mesma época. Foi um negócio, um estouro de... Que o brasileiro começou a achar que podia tudo. Não é verdade, que achava que era imbatível. Nós somos os melhores do mundo. Foi uma geração que deu sorte. E, além disso, ter dado sorte, estourou junto, entende? Foi realmente muito interessante esse patamar. E depois, falando da repercussão ainda, Nós estamos falando do Primeiro Mundial. Reconhecimentos, o que teve foi um... A Gazeta Esportiva, na época, fez uma campanha para amelhar fundos, para fazer uma medalha para nós. Então, nós temos uma medalha, tenho até guardado aí, que foi feita por uma... Donativos populares, que fizeram com a Gazeta, para que eles fizessem... Fizessem essa medalha para cada um de nós. Isso foi o nosso... O que nós ganhamos de benefício ou de qualquer outra coisa da seleção. Mas isso não nos importou. Entende? Isso não foi o motivo de discussão, nem nada. Foi a... Nós achamos que tínhamos cumprido o dever. Isso não foi. Mas isso não foi. Isso não foi.